Iniciando o novo formato do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto, nessa segunda, 23 de setembro, publicamos as notícias da semana. A B&B está implantando em suas fábricas no Reino Unido, projeto para eliminar os anéis plásticos dos packs de seis latas dos rótulos Budweiser e Stellar Toir. Serão investidos 6,3 milhões de libras esterlinas com o objetivo de adequar as fábricas a soluções alternativas e ecologicamente menos poluentes. O projeto visa eliminar a produção anual de 850 toneladas de resíduos plásticos já a partir de 2020. Mais uma iniciativa que merece o nosso parabéns, iniciativa do grupo AB InBev. O mercado de latas de cerveja para coleções já foi muito forte no Rio de Janeiro. Hoje persiste uma certa comunidade em São Paulo e muita coisa na internet. Uma garrafa de ferro de Lannelly, uma Pale Ale da The Falling Fall Brewery Company, de 1936, acaba de alcançar em leilão, na Inglaterra, 2.270 libras externinas, quase 12 mil reais. Minha coleção, como vocês podem ver, tem algumas latas nacionais de ferro, como Brahma, Antártica, Malte 90, latas essas que valem bem menos. Estão cotadas entre 100 e 150 reais. O MAPA, Ministério da Agricultura e Produção Agropecuária, eu acho que é isso, acaba de publicar padrão de qualidade e identidade para a combusta. Fruto de um trabalho com grande participação da ABICOM, Associação Brasileira de Combucha, foi publicada a Instrução Normativa 41, que cria os padrões de identidade e qualidade da combusta, incluindo os parâmetros analíticos que devem ser observados pelos produtores e importadores do produto. Os produtos já existentes no mercado terão prazo de 365 dias para adequarem seus rótulos e a composição de seus produtos à Instrução Normativa 41. Esse foi o noticiário da semana do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto, edição 72.